Dá carona na estrada ou qualquer outro lugar, pra quem você não conhece, perigo pras duas partes, tá? Infelizmente por conta de uns seres humanos, bons seres humanos acabam pagando. Por que hoje eu não dou carona? Sabe por quê? Porque infelizmente bandidos usufruem dessa técnica de colocar pessoas em pontos estratégicos pedindo carona e essa pessoa que entrou no carro pedindo carona vai descer a uma determinada localidade aonde lá estarão o restante do bando para agir contra você, beleza? Não é uma regra que toda carona vai acontecer isso, não tô dizendo isso, mas é uma possibilidade. Então se existe a possibilidade, eu sigo o ditado antigo que diz, é melhor prevenir do que remediar, beleza? Esse aí é o perigo pra quem dá carona. Do mesmo modo, as pessoas honestas, de bom coração, que pedem carona de verdade porque tá precisando, não sabe ao certo quem é que está parando pra conduzir, entendeu? Você pode ter a sorte de pegar um pai de família como eu, como vários outros que existem, que também são honestos, pessoas do bem. E você também pode ter a infelicidade, o desprazer de pegar carona com uma pessoa que já tá na margem do perigo porque quer, porque ocasiona o risco, porque é bandido, porque é meliante, porque não tem boa intenção e acaba te prejudicando. Ou de repente essa pessoa já tá em fuga de uma determinada localidade e o que mais ele precisa é de um refém. E não precisou ir atrás do refém. O refém foi atrás do lobo. Entende? Por isso que eu digo, carona, perigo pra quem dá e pra quem pega. Hoje, por conta de muitos, a carona se tornou loteria. Você não sabe ao certo se vale ou não a pena. Digo, pessoas que você não conhece, beleza? Porque o que tem de mimimi nas redes sociais é que você tem que dizer mastigadinho, desenhado. Porque aí começa a comentar, você tá dizendo que carona, por que isso, por que isso, mas eu sempre dou carona aos meus amigos. Não estou falando de amigos, estou falando carona pra pessoas que vocês não conhecem, beleza? Para mais dicas de segurança pública, privada, logística, direção defensiva, clica no link da bio que tem algo incrível pra vocês. Não irão se arrepender. Viagem com total segurança. E eu serei seu suporte aí durante um ano, beleza? Tamo junto, segue o fluxo e boa viagem pra todos. Por que eu não fico de conversa afiada nas estradas? Eu sei que o mundo não tá perdido. Eu sei que existem muitos seres humanos bons, tá? Mas, quando eu tô na estrada, eu tô distante de tudo e todos. Beleza? Às vezes já tá sendo complicado você falar demais com quem você já conhece. Agora imagina você falar muito pra quem você não conhece. Por que eu tô dizendo isso? Que tem gente que acha que tá na estrada viajando, todo mundo é de boa. Tá vivendo algo novo. Ai, que povo hospitaleiro. A galera que é super 10. Vá com cautela. Vá com calma, porque não tá escrito na testa quem é de boa na estrada. Tá abastecendo de um posto? Tá em uma farmácia? Tá em um mercado? Tá viajando? Não diga de onde você é. Não diga pra onde você vai. Não diga qual é o seu carro. Com quem você tá. Se for da logística, não diga o que você tá transportando. Não diga onde você trabalha. Porque você tá quebrando o primeiro viés da segurança, que é o sigilo pessoal ou profissional. Pessoal, quando você tá viajando a lazer, é o sigilo pessoal, que só cabe a você saber ou então as pessoas que estão dentro do carro com você. Sigilo profissional é o fator laboral, é o fator trabalho, que só cabe você, os membros da equipe, ou de repente a empresa ficar sabendo de tudo que tá acontecendo. Não precisa outras pessoas saberem. Porque se você quebrar o sigilo, você vai tá na zona de perigo. Porque outras pessoas já sabem que você tá transportando. Outras pessoas sabem que você é de uma determinada localidade. Outras pessoas sabem que o seu carro é um modelo atrativo. Outras pessoas sabem que você pode, se for daquele de esbanjar relógio, joias, pulseiras. Tem gente que pede pra sofrer B.O. Essa é a realidade. Beleza? Então, ó, previna-se. Viagem é bom, estrada é bom, rodovia é show de bola, cachoeira, papagaio voando, natureza. Mas não se enganem, tem um lado obscuro, tá? E o antídoto para esse lado obscuro é a prevenção e previsibilidade, tá? Se quiser mais dicas de segurança, prevenção de assaltos e perdas nas estradas, direção defensiva e rodovia, tudo o que você precisa saber. Vai aí na Bill e seja feliz que eu preparei algo incrível pra você. Boa viagem e compartilhe com o máximo de pessoas pra que esse conhecimento seja perpetuado com isso, de alguma forma ajudando, que esse é o meu objetivo, ajudar vocês aí com o meu conhecimento de segurança pública e privada, logística e direção defensiva, que são as minhas atividades, fins de trabalho. Segue o fluxo, tamo junto.